Aqui é o André do Switch Brasil, no vídeo de hoje eu volto para ranquear os jogos do Nintendo Switch E eu tô fazendo esse vídeo pela segunda vez, porque na primeira vez eu selecionei o microfone errado e o vídeo ficou seis ou... Então se eu falar um pouquinho rápido é porque eu tô gravando de novo e aí eu vou me confundir Bom, vamos lá, o primeiro jogo que eu vou ranquear é os 88 Heroes, 98 Heroes Edition Que é um joguinho indie que a ideia é o seguinte, né, você tem 98 personagens, que essa é a versão de 98 personagens Cada vez que você morre um personagem você pega o outro e assim sucessivamente E a ideia é que os personagens são diferentes e cada um tem uma jogabilidade diferentona Porém, os personagens não são tão diferentes assim, a maioria deles é tudo igual e esse número aí é só pra encher linguiça Então por conta disso o jogo vai receber uma nota C- Belezinha? Ele é um jogo indie, então até dá pra entender coisa de orçamento e etc É difícil fazer um jogo tão diferente assim A ideia é boa, a execução não ficou tão boa assim Atelier de Sueli, nota F, obviamente É... Eu não sei se vocês já viram aqui no canal Eu esperei mais de um ano pra jogar esse jogo, né Eu tava esperando minha namorada vir do Brasil porque ela queria conhecer a série, etc Eu não quis jogar antes dela chegar Quando ela chegou a gente foi testar o jogo E o jogo tava uma merda Ou seja, tudo que o jogo poderia ter tido de update E um ano ele teve E tava ruim Graficamente tava horroroso Muito lag, tipo muito lag mesmo O jogo tava uma travada hardcore Um ano depois do lançamento Mano, não tem como, velho Esse jogo tá muito ruim Feio pra cacete Eu nunca vi um jogo tão feio na vida E é de uma empresa grande, velho A KT Eu não sei como é que eles deixaram lançar esse cocô, velho O jogo tá muito ruim Desculpa, mas tá muito ruim mesmo O Crayola Scoot É uma mistura de Tony Hawk com... Com os Platon O jogo em si não é grande coisa É divertidinho Ele tem uma pegada um pouco diferente Mas ele não é bom, entendeu? Então assim, ele é meia boca Entendeu? O meia boca é o famoso ser Tá ligado? É aquele... Passou de ano, mas... Quase que reprovas É esse aí, entendeu? A Crash The Eraser Eu gosto muito da série Eu gosto muito de Crash Obviamente vai receber... Um... A menos, tá? Eu vou dar um a menos Porque... É Crash Eu gosto bastante de Crash Eu gostava muito de Crash Quando era criança Gosto muito desse jogo Então assim, ele tem que ficar junto com o Trilogy Não adianta São jogos que eu gostei muito na minha infância Então é óbvio que eu tenho um carinho especial por esses jogos Não tem como A Farm Simulator F Eu já falei em muitos vídeos meus Tá? Eu imagino que esse jogo no PC Pra quem gosta de levar simulação a sério Deve ter muito mod Que vai deixar o jogo fota É tipo Flight Simulator É tipo... Sabe? Train Simulator E por aí vai Esse jogo de simulador Quando tá no PC, velho Se você colocar mod Eles ficam excelentes Mega bem feitos Cara, é tipo... Mano Mas você tem que gastar muito dinheiro Pra fazer esse tipo de coisa realista E infelizmente no Switch ele não funciona Se fosse o Aerotruck Eu até acharia que dava Mas o Farm Simulator tá muito ruim Desculpa Tá muito ruim mesmo Ah, Dragon Ball Zinoverse Chronicles 2 Mano Então eu joguei ok Assim Eu achei ele um pouco pior que o FighterZ E por eu achar um pouco pior que o FighterZ Ele vai receber um B- Tá? Mas o overall é um bom jogo Ele quase sempre tá em promoção Dá pra você comprar ele por um preço bacana Né? A versão física dele se encontra nas lojas também Bem barato O Zato principalmente Que muita gente comprou e vendeu pra loja depois Desculpa aí gente A convenção das ambulâncias Passou na frente do meu prédio de novo Bom, vamos lá Fate, Extella, Link Eu curti o jogo Eu dei uma nota 8,5 por aí E... Cara, é um jogo divertido, mano Dá porrada em todo mundo Eu curto Dá porrada em todo mundo Como é um jogo 8,8,5 O que representa 8,8,5 aí Nessa nota aqui Seria o A- Então ele merece aí um A- Né? Entre 8 e 8,5 por aí É A- É nóis Entendeu? Joguinho divertido Ok Ai, Hello Neighbor Eu sei que essa série faz muito sucesso Mas eu não gosto Eu acho todos os jogos de Hello Neighbor ruim Mal feitos Preguiçosos Aí o pessoal fala Ah, mas é o charme do jogo É ser todo zoado assim Beleza, cara Você pode até achar o charme do jogo Ser zoado Eu acho ruim E essa é minha lista Então foda-se Vai receber ser menos mesmo Eu não gosto Fazer o que? Eu não gosto Eu acho chato, chato Chato pra cacete Ah, jogo insuportável Esse é o Hide and Seek Edition Mas o normal também foda-se Eu acho chato Não suporta esse jogo Ah, Katamari da Martin Re-Roll Mano, esse jogo é muito, muito divertido Muito divertido Não é pra todo mundo Mas é muito divertido Ah, cara Eu vou dar um D mais pra esse jogo Eu achei ele muito legal Não é pra todo mundo É um joguinho relaxante Você só fica girando as coisas Fazendo umas missãozinhas meio zoadas Mas, cara É muito divertido Entendeu? Você não tem É só relaxar É só girar E pegar os bichos E crescer a bola Mano, é da hora É da hora É divertido Ah, Legend of Kai Anniversary Edition Um joguinho que me surpreendeu Tá? Eu achei ele bonzinho Não acho grande coisa Eu acho bonzinho Acho que assim como o Max Também me surpreendeu positivamente Vai receber aí um C+, É um jogo assim Meio open world De plataforma e tal Como vários outros jogos do Switch, né? Mas Não é excelente Mas ok É um joguinho bom Joguinho bom Ah, The Lost Child Cara Eu acho esse jogo ruim Sério É um I Wanna Be Shin Megami Tensei Mas com um plot fraco Jogabilidade é igualzinha Do Shin Megami Tensei Não traz nada de novo As animações são meio fracas Os personagens são muito sem vida Sei lá Pra mim Merece um C menos O jogo é ruim mesmo O jogo é fraco Né? E não teve muita inspiração Monster Boy Cara Esse jogo é muito parecido Com Hollow Knight Tanto em qualidade E diversão E etc Eu Eu curto Eu curti bastante esse jogo Eu não acho que ele é Tão bom assim A ponto de ficar na lista dos A's Mas ele com certeza Merece um B mais Entendeu? É justo B mais pra esse jogo Porque ele é bem É bem bom mesmo É a dificuldade do jogo Como ele evolui e tal É muito bem feito É um desses jogos assim De explorar dungeon É muito bonzinho o jogo É Monster Gear Crush F Foi o primeiro vídeo que eu fiz Você viu no canal O jogo é fraco Você acaba ele em 15 minutos Ele é feio Ele é bugado Mano Esse jogo é muito ruim Eu não sei como é que alguém teve Coragem de lançar esse jogo Mas tudo bem RBI Baseball 17 Se o 18 tá aqui O 17 também vai ficar Porque os dois tem o mesmo problema Os personagens de animação tem Você sabe o que que é? Você pegar o jogo de Baseball Você vai colocar o seu personagem em campo Pra selecionar Não em campo Mas como o seu rebatedor Você vai colocar uma posição Pra ele rebater E o cara só voa Em cima da arena Mano do céu Dois Tudo bem Esse jogo saiu em 2017 Mano 2017 Você não consegue fazer O cara é mexer numa perna Mano Além de ser um jogo caro Caro pra cacete O jogo é muito feio Nem a física dele É um jogo oficial E a física dele não é boa Não, desculpa Não tem como justificar Esse jogo É muito ruim Rocket League Gosto bastante Futebol de carro Mano Tem como ser ruim Futebol de carro Cara Eu vou ter que dar um A Pra esse jogo Porque Eu joguei ele muito no PC Quando saiu Eu fui um dos primeiros A comprar Entrar na onda Jogar ranqueada Pegar rank Acho que Gold Eu peguei nele Joguei muito Eu jogava bastante 1v1 Porque eu Não sou tão bom No jogo Para as outras pessoas Dependerem de mim Então eu preferia jogar Sozinho Que eu não atrapalhava ninguém Curto bastante o jogo Achei ele extremamente divertido Eu não sou tão bom Até hoje Eu tenho dificuldade De controlar O aéreo do jogo Mas eu não sou tão ruim Assim também Acho muito da hora Southern Sanctuary Esse jogo Ele é o Dark Souls 2D É isso É o Dark Souls 2D Eu sei que hoje em dia O termo Dark Souls De alguma coisa Caiu na boca De todo mundo Basta o jogo Ser um pouquinho difícil Todo mundo chama ele De Dark Souls Ah e o Sei lá O Donkey Kong É o Dark Souls Da plataforma Sabe Qualquer coisinha Diferente Mais difícil Ah é o Dark Souls Não Esse jogo é realmente O Dark Souls 2D A ambientação dele É igualzinha de Dark Souls Meio de teoria Etc O jogo é mega difícil Os bosses são gigantes É igualzinho o Dark Souls Só que 2D E o jogo É muito bem feito Mano Eu tiro o chapéu Para esse jogo Ele é incrível Então ele vai receber Aí um Um B mais Aí com bastante orgulho Tá O jogo é muito bom Muito divertido Mas muito difícil Toma cuidado Você vai quebrar seu videogame V-Rally 4 Ah mano Eu vou dar um C- Tá Assim A física do jogo Do Rally Tá boa Mas é a única coisa Que salva Porque O resto O gráfico do jogo A AI Mano O resto do jogo Tá tudo Tá tudo ruim Mas a física dele Tá boazinha Se tivesse um pouquinho Mais de investimento Eu acho que Seria um bom jogo Steward Dig 2 Bom Se o 1 Mereceria um B Menos Por ser um excelente Jogo indie Muito bom O 2 Eu acho que vai receber Um B Tá Eu curti bastante O Steward Dig 2 Eu acho ele Uma evolução do primeiro E o primeiro Já é muito bom Tá Eu não quero falar mal Do primeiro aqui Eu gosto bastante O 2 É um pouquinho melhor Que o primeiro Conserta bastante Dos erros Do primeiro Mas ainda É um jogo indie Meio simples Sabe Não tem muita coisa Pra se fazer O jogo Não é tão longo Assim também Então por isso Ele vai receber um B A Warriors O Roshi 4 Outro jogo Das séries Warriors Como Hyrule Warriors Como O O Fire Emblem Warriors São jogos Da série Warriors Mate muito monstros Aquelas coisas O Hyrule Eu acho melhor Porque ele tem Os personagens da franquia Zelda Isso traz um pouco De nostalgia A gente curte mais Porque é Zelda Aquelas coisas Esse aqui Eu acho um jogo bom Tá E ele vai ficar junto Com o Fire Emblem Porque Ele é um joguinho divertido O Hyrule Merece nota mais alta Por causa da franquia Que tá junto dele Que é uma franquia famosa E você acaba se divertindo mais Mas o jogo em si É um B É um jogo sólido A WWE 2018 Obviamente Nota F Porque esse jogo Não dá nem pra jogar De tão ruim Mal feito E mal portado Que tá A T.O.K. Mano É uma empresa foda Porque Eles trazem o CV6 Tem os problemas Mas tá até que bem portado O WWE Tá uma bosta Eu não sei mano Os caras Os Sabe O NBA Tá até que Tá bem legal Entendeu Tá melhor que o FIFA No porte Etc Então assim A T.O.K. Às vezes Porto joga os Meio bom Porto jogos Cocô Mano É difícil Sabe Ele tem Mano A T.O.K. Trouxe aqueles jogos De parte Retardado Pro Switch Eu não sei O que a T.O.K. Tá pensando Sério É difícil Bom Enfim Ficou assim A lista A gente Tá lotando Os B Mais E os B E pelo Bom Pelo menos Teve bastante F Pra pôr na lista Aí Bom É isso aí Se você discorda De alguma coisa Deixa aqui embaixo Nos comentários E a gente se vê Num próximo vídeo Valeu Falou Um abraço Até a próxima E fui Tchau